Fala maluco, beleza? A aula de hoje é como girar o volante corretamente Não pode fazer, se você estiver fazendo desse jeito aqui Ou se você estiver fazendo desse jeito aqui Eu tenho certeza que você não vai conseguir dirigir bem E dessa forma, sabe o que vai acontecer? Vai ter que pagar mais aulas extras para a autoescola Então tem que prestar bastante atenção nesse vídeo Se você insistir nisso daqui, dirigir dessa forma Mexendo no volante de forma errada Ou você invade a pista de contramão no momento de fazer uma curva Ou pior de tudo, você também pode invadir e subir uma calçada Beleza? O que a gente também chama de passeio Então preste atenção nesse vídeo até o final Não se esquece de deixar o joinha porque isso para a gente é muito importante E vamos embora para o que interessa, Júlio? Vamos embora para a aula Então, primeira coisa que a gente faz antes de botar o veículo em movimento É sinalizar mediante a seta Então eu vou botar a seta para a esquerda porque eu vou reto Seta, embreagem toda, tem uma câmera maneira aqui nos pés para você acompanhar Mas o foco de hoje é o volante Embreagem primeira Beleza? Mantenho o pé no freio, tiro o freio de estacionamento Aqui, primeira Soltei o freio de estacionamento Vou olhar para o retrovisor e vou ver no rosto Não vem ninguém Show de bola Vou tirar o pé do freio e vou vir soltando devagarinho O carro entrou em movimento Eu vou tirar o pé da embreagem Vou tocar no acelerador E vou fazer aquela jogada de pedaço assim Aqui, eu paro de acelerar e piso na embreagem Rapidinho Segunda Solto a embreagem e mantenho a aceleração Dessa forma o carro não dá tranco Isso aí eu vou trazer para um próximo vídeo Inclusive eu gostaria que vocês pusessem aqui no comentário do vídeo Embaixo do vídeo Qual é o vídeo que vocês querem que eu traga semana que vem E se porventura você vai treinar essa forma como eu estou falando aqui Do volante Se está dando certo para você ou não Vamos fazer nossa primeira curva direita Então, seta para a direita Olha pelo retrovisor Não vem ninguém Olha a mão no volante Aqui Está vendo? Isso aqui já foi o suficiente Não precisou demais Beleza Por que? Freio Embreagem toda Vou te falar E para Parou já Jogou uma primeira Mantém a seta para a direita Olha para a esquerda Não vem ninguém Jogada de pedais E vem saindo A mão no volante Aqui Segunda Posso passar a marcha na curva? Pode Júlio, por que você não precisou de virar mais o volante? Só isso aqui já deu Porque a curva ali Ela é uma curva suave Ela não é uma curva de 90 graus Curva de 90 graus é um L Aquele canto 90 graus Quando é uma curva de 90 graus Seja ela para a direita Ou seja ela para a esquerda Você tem que normalmente Fazer uma puxada de uma volta e meia no volante Para o lado onde você quer fazer a sua curva Exemplo Aqui Olha só Não vai precisar Porque não são 90 graus Então seta para a direita Mão no volante Olha Comecei a virar lá em cima Aqui 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 A curva vai acabando Eu vou desfazendo o volante aos poucos Aqui Pronto Acabou o problema Entendeu? Então aqui Para essa curva Que é menos de 90 graus De ângulo de inclinação Serve Apenas essa virada de volante O volante Ele tem essa protuberância aqui Justamente para você ter essa pegada Tá? E outra coisa muito importante É a sua regulagem no banco A regulagem tem que estar perfeita Porque se você estiver muito distante também do banco A mão fica muito longe Se você estiver muito colado Também fica ruim de você virar a mão aqui Tá bom? Então tem que estar perfeito Agora sim nós temos aqui Vamos dobrar a seta para a direita Tá? Nós temos uma curva de 90 graus Vou até parar Freia Embreagem toda até o final E já boto uma primeira Seta armada para a direita Olho para a esquerda Não vem ninguém O fluxo vem daqui Ó Olha Olho para lá Não vem ninguém Também para a direita Olha a mão no volante Olha aqui Ó Eu vou virar Não vai ser o suficiente O que eu vou fazer? Ó Eu vou soltar essa E botar em cima E vou dar uma puxadinha Ó Aqui Já é o suficiente Aqui Ó Ó Ó Conforme o carro vai desvirando É só você desvirar o volante De acordo com a curva Precisa de segurar o volante forte? Ah Assim muito Não Não precisa cara Para que isso? Se você segurar o volante forte Você vai ter tendências A querer desvirar Depois da curva E isso Não vai fazer Com que você faça Desfaça a curva perfeitamente Né? Quer ver? Vou fazer Vou botar na prática O que eu acabei de falar Vai ficar mais fácil De você entender Vamos em frente Vamos virar a esquerda Então Seta para a esquerda Placa de parada obrigatória Linha de retenção Inscreção no pavimento Freio Embreagem toda E paro Parei Beleza Embreagem primeira Olhei para frente O fluxo vem da esquerda Vou chegar meu carro A frente para poder enxergar Ó Olhei para a direita também Aproveitei Não vem ninguém Não vem ninguém Ó Embreagem segunda Mão no volante Posicionamento E puxa Uma e meia Ó Desvira Apenas desvira Se você tentar desvirar Forçando o volante Você não vai conseguir desvirar Ou vai desvirar em demasia Vai desvirar demais E obviamente vai entrar num efeito zig zag Porque ao mesmo tempo que você vai para lá Você vem para cá Você vai para lá Você vem para cá Fica naquela loucura Naquela coisa insana É meio chato? É De repente O seu instrutor pode ter te ensinado Ou de repente Ele não percebeu Que você está segurando o volante De forma errada Ou até mesmo Desvirando o volante De forma errada Na hora de você Segurar o volante Você não precisa de apertar Como eu falei É basta que você põe as mãos sobre ele Ó Descanse os braços Sem deixar cair Mas também sem segurar Muito forte Então o que você faz? Bota a mão E deixa só Dá aquela travada com os dedos Essa é a pressão ideal Para você estar exercendo sobre o volante Seta para a direita Olhei pelo retrovisor Chamei aqui ó Vamos ver se dá? Não vai dar O que eu vou fazer? Abrir e puxar ó Freia Isso Primeira Vou esperar o amigo passar ali Minha mão Olha a minha mão no volante Eu não estou com o braço cruzado Estou com a mão aqui Ó Vou desvirar Entendeu? Eu não posso cruzar o braço Se eu vou dobrar para a direita Eu tenho que usar Da metade para a direita Se eu vou dobrar para a esquerda Eu tenho que usar Da metade para a esquerda Confere Aqui ó Esquerda Olha aqui ó Da metade para a esquerda Ó Ó Puxando Aqui ó Sempre puxando Tá vendo? A curva começou a acabar O carro vai acertar na rua Eu vou desvirando o volante Simples e fácil Não tem muito mistério Não tem muito segredo Não tem muita complicação Agora tem que ter Uma coisa muito importante Que eu sempre falo nos meus vídeos Treino Ninguém nasce sabendo tudo Nem morre também sabendo tudo Então você tem que treinar Vamos dobrar na direita Então aqui é mais de 90 graus Ó Tá vendo? Ó Como é que é mais de 90 graus Vamos lá então Botei uma primeirinha Vou me aproximando Olha a mão no volante Virei Impossível Vou puxar mais Ó Vou ter que puxar mais Aqui ó Mas Vou começar a desvirar Às vezes Só de você afrouxar Não é largar É afrouxar o volante Você percebe que ele Começa a ficar reto Ele começa a querer Ficar reto Entendeu? Então se você tentar Entrar na pira De querer fazer Desvirar ele Cara Não vai dar certo Ó Eu vou virar aqui Do jeito errado Olha aqui ó Talvez até funcione Mas é do jeito errado Ó Cruzei o braço Não vai dar mais Olha lá Olha onde é que eu vou Lá no carro Então eu tenho que puxar Entendeu? Vou fazer agora De novo pra direita Do outro jeito errado Que muita gente faz Inclusive É esse jeito aqui ó Vamos dobrar direito Então seta Olha Não vem ninguém Repara no volante Aqui ó Ó Se você faz assim Bota no comentário Valeu? Eu preciso de saber Aqui ó Aí vai desvirar Faz isso Aí às vezes desvira demais Vai pra lá Aí puxa pra cá Vem pra cá Aí puxa pra lá Vai pra lá Entra nesse efeito Zigue-zague Compreendeu? Se você ficar nervoso É pior ainda Porque aí Entra nesse efeito Zigue-zague Você tá tentando Desvirar o volante Virar e desvirar Cara Fica uma loucura Então aqui ó É muito fácil Vou fazer mais uma vez Ó Ebreagem primeira Virei Não vai dar Aqui ó Uma mão aqui E puxa Ó Ó Eu tô olhando pra lá Eu tô olhando pra lá Eu tô vendo Quanto que meu carro Vai precisar De virada de volante Pra desvirar Acabei de falar aqui ó É só você afrouxar ele Que ele volta praticamente Pra minha posição Inicial Da onde nós começamos A nossa manobra Entendeu? Então é muito fácil Não precisa de você Sofrer por causa disso A jogada de pés aqui Obviamente vou deixar o vídeo Pra poder Um pedaço de embreagem Pra vocês perceberem Mas a parada mesmo Desse vídeo aqui É você pegar no volante Júlio, posso dirigir Com a mão só? Assim ó Com a mão na marcha? Aqui ó Uma mão no volante Ou a mão na marcha? Pode? Claro que não né jovem Júlio, posso dirigir Com a mão por dentro Assim no volante? Não Júlio, posso fazer a curva Segurando por dentro? Também não Por que eu não posso Puxar o volante por dentro? Porque você pode Errar e bater com as mãos aqui E você não vai conseguir alcançar Não vai ter jogabilidade Você não vai conseguir Fazer a curva Com sua plenitude Entendeu? Ah, por que eu não posso Então dirigir com a mão só? Porque você só pode Tirar a mão do volante Tá? Olha só Você só pode tirar A mão do volante Pra sinalização De Isso aqui ó Seta pra esquerda Seta pra direita Ou diminua a velocidade Tá? Ou então Pra acionamento De algum comando do painel Ou então Para mudança de marchas Só Mais nada Por isso é que você não pode E não deve Tirar a mão do volante Aqui ó Virei Isso aqui já foi o suficiente Olha lá Agora é só desvirar Aqui Começou a ficar reto Eu vou desvirando Algumas pessoas Começam a desvirar Um pouco antes Um pouco depois E isso Não tem macete Não tem Assim Nenhum bicho de sete cabeças Você não tem nenhum Tipo pulo do gato É uma coisa que realmente Se você tá virando Um pouco antes Ou um pouco depois Da curva É só você treinar Em baixa velocidade Primeiro Aqui ó Segunda marcha Olha lá Eu tô a 20 por hora Consegue ver? 20 por hora Aqui ó Breves toques no acelerador Mantendo uma constância Essa é Essa é a velocidade Da Ideal pra você Tá realizando um treinamento Tá? Por quê? Você tá bem devagarinho Qualquer coisa Você toca no freio Beleza? Não vai passar por nenhum tipo De dificuldade Desnecessária Vamos em frente E vamos pegar Aquela pequena rotatória Que tem ali À esquerda Porque mais à frente Tem uma rotatória grande E eu quero fazer agora Uma volta completa No volante Pra mostrar pra vocês Show? Então Seta pra esquerda Parada obrigatória Freio Embreagem toda E vem parando Já joga logo uma primeira Não sou bobo Não vou perder tempo Daqui não vem fluxo Então Minha preocupação não é daqui No momento Minha preocupação é da esquerda Porque é daqui que vem Né? Então Apesar que é mão dupla O garoto nem parou Ele deu só uma reduzida E meteu o pé Ó Cheguei à frente Olhei Dá pra ir do lado esquerdo? Dá Dá do lado direito? Dá É Sobe virando E Pronto Show de bola Reparou? Conseguiu pegar o volante? Não Se não pegou Não tem problema Vamos fazendo aquela rotatória grande ali Cara Tenho certeza que agora você vai ver Como é que vai fazer Pra poder virar esse volante Todo pra esquerda Todo E uma questão de curiosidade É que eu Eu particularmente Nunca vi uma rotatória Girando pra direita Valeu? Todas as rotatórias que eu vejo É sempre pra esquerda Pode até ser que de repente Numa mão inglesa tenha Né? Mas Eu particularmente nunca vi Até pela sinalização da placa Então Senta pra esquerda Olha aqui ó Vou entrar nela hein Preferência De quem é preferência? De quem tá entrando Ou quem já tá aqui? Ó Virua Bota nos comentários hein Ó Aqui ó Vai ser o suficiente? Não Então o que eu tenho que fazer? Aqui Puxar mais Aqui Vai ser o suficiente? Não Eu vou pra esquerda Então eu tenho que puxar mais Entendeu? Aqui ó Ó Agora eu vou sair Vou sair pra direita Seta pra direita Olha pelo retrovisor E vem bicando pra cá Pra fora É muito fácil Não há necessidade De você também estar 100% das vezes Com a mão Exatamente nessa posição Você pode fazer o uso De toda a extensão do volante Que inclusive Esse arco maior Que o volante te oferece É justamente Pra facilitar A sua mão correr Aqui ó Entendeu? Vamos lá Vamos dobrar Deixa eu ver aqui Vamos dobrar pra Vamos em frente E dobrar a direita Naquela ruazinha ali ó Que é uma subidinha Ali é complicado Vamos lá Freia Embreagem toda E Embreagem primeira Olhei pros lados Vem carro Tô fazendo um controle de pedaço Parada sem freio Ó Vem daqui Vem de lá Vou ter que esperar Não vai ter jeito Eu vou em frente Essa moça ainda tá com o farol aceso Piscando o farol ela Que que ela tem Que ela tá piscando esse farol aí Tá se comunicando Tá se comunicando Ah é pra poder chamar a atenção De que ela vai dobrar a esquerda Tá bom Tudo bem Olha lá Ninguém da esquerda Ninguém da direita Ó Embreagem segunda Soltei e venho Né Mantendo a aceleração Lá em cima eu vou dobrar a direita É uma curvinha chata Fechadinha pra caramba a direita Ó Então Seta pra direita Mantenho a segunda marcha Tô numa velocidade de 20 por hora E vou virar aqui ó Mão no volante Vem puxando Não deu Eu continuo puxando bem devagarinho Só o suficiente Achei o que eu preciso Só de eu soltar Praticamente o volante E volta Né Óbvio que eu não vou soltar Vou só afrouxar ele Como eu ensinei Tá Aqui na frente Também tem uma situação Onde é obrigatório Tá Da direita pra esquerda Sentindo de circulação Na rotatória Inclusive o nome da placa Tá É a placa mais bonita Inclusive Do trânsito Que a placa do meu canal Nós vamos dobrar Vai ter que fazer da direita Pra esquerda Opa Joga pra cá E Vem pra cá um pouquinho Ó Joguei uma primeirinha Pra dar aquele Aquela refinada Segunda A rua é estreita Pô Tá vendo Se vier um carro de lá pra cá Alguém tem que encolher Alguém tem que se jogar Pro cantinho aqui Não adianta ficar um de frente Pro outro Outra coisa também Que a percepção Que a gente tem que pegar Um pouquinho É dessa coluna do carro Aqui é um ponto cego Muito chato Né E as vezes A gente não tem a noção Do quando virar Né Então Não tem essa noção Por causa da coluna Inclusive Só que a roda do carro Ela tá exatamente Aqui embaixo da coluna Tá Mais fácil Você cria essa percepção Por aqui Ó Vamos lá Seta pra direita Olha a mão no volante Ó Vamos virar tudo pra esquerda Ó Eu vou pra lá Vou em reto Não vem ninguém de lá Show O que eu vou fazer? Seta pra direita Vou entrar aqui Ó Por acaso Isso aqui deu Vamos lá Vamos fazer essa volta Aqui completinha Ó E aqui apertadinho Ó De segunda Praticamente sem acelerar Ó Como é que puxa? Olha como é que puxa Olha o que eu tô enxergando aqui Ó Ó Ó Ó o volante Aqui Todo virado Todo Todo Ó aqui Vou parar o carro Não dá mais pra ir Acabou Ele não vai mais Entendeu? É por quê? Porque é fechadinho Agora eu vou ter que abrir Não tem jeito Mas por que eu tive que virar o volante todo? Ó Porque é ali É pequenininho É bem fechadinho Então eu sou obrigado a fazer toda a extensão do volante Pra que o carro consiga fazer aquela curvinha Vou dobrar aqui a direita Que a situação é bem parecida Se não for igual Ó Seta pra direita Olhei Não vê ninguém Vou jogar aqui Vamos acelerar Eita merda Ainda tem um cara parado ali Ó Mas vai dar pra fazer Vamos lá Repara no volante Aqui ó Abri um pouquinho Virei tudo Botar uma primeira Ele largou a porta aberta Esqueceu a porta Olha o que eu tô enxergando aqui Ó Ó Olha pelo meu retrovisor A traseira do carro Olha a frente Tá vendo? Olha aqui E o volante todo Todo virado Agora eu vou desvirar ele todinho Aqui ó Embreagem Como é descida Tô de primeira Só botar uma segunda E soltar o pé na embreagem Ele vai aceitar direitinho Não precisa nem de acelerar Porque como já trata Se trata de uma descida O carro já ganha impulso E embalo o suficiente A própria descida Proporciona Isso pro automóvel Beleza? Então Convido todos a se inscrever Se caiu de paraquedas aqui Se inscreve nesse canal Não se esquece também De deixar o like Nem de indicar isso aqui Pra um amigo Esse canal Ele é voltado pra pessoas Que tem dificuldades Pra dirigir E pessoas que estão Durante o processo De habilitação Tá ok? Seja sempre bem-vindo Ao meu canal Doutor Volante Autosco Online E tamo junto Não se esquece do like Maluco Valeu Um abraço Fui Tchau 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 Tchau